Domingo Domingo O domingo é domingo, é domingo 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 Olha a massa chegando, olha o povo sorrindo Domingo Olha o manto sagrado cruzando o gramado A bandeira subindo na arquibancada Olha o grito de guerra, olha a batucada Empurrando o time a cada jogada Até morrer sempre Flamengo Eu hei de ser Nada vai nos separar Nada pode nos deter Quero mostrar Ao mundo inteiro Essa paixão O brum negro é alegria É cantar com emoção Oh 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 Domingo Domingo Olha a massa chegando, olha o povo sorrindo Domingo Olha o manto sagrado cruzando o gramado A bandeira subindo na arquibancada Olha o grito de guerra Olha a batucada empurrando o time a cada jogada Até morrer Até morrer sempre Flamengo Eu hei de ser Nada vai nos separar Nada pode nos deter Quero mostrar ao mundo inteiro Essa paixão O brum negro é alegria É cantar com emoção Olha o Oh 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 Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto